As imagens que você vê agora foram registradas no bairro Fraron, em Pato Branco. Perceba a velocidade com que o carro passa pela câmera de quem registra o momento. A imagem que vimos foi neste local, na rua Belmiro Michelin, no bairro Fraron. A região aqui ainda tem poucas residências, mas algumas pessoas utilizam para fazer caminhadas. Para veículos, a velocidade permitida é de 40 km por hora. Tirar racha pode parecer uma brincadeira divertida para muitos amantes da velocidade. Mas antes disso, é uma prática bastante perigosa e imprudente se não for realizada em um local propício para isso. Especificamente para esse tipo de atividade. Podemos ver, inclusive, que aqui neste local existem marcas de pneus, onde são realizados, inclusive, aquilo que popularmente é chamado de zerinhos. A polícia militar diz que está ciente desse tipo de ação de algumas pessoas e está atenta a isso. Nós já tivemos conhecimento, Jonas, com relação a essas ações, até porque houve uma grande evolução da malha asfáltica da cidade aqui de Pato Branco. Em razão dessa evolução, dessa melhoria na condição do asfalto, várias ruas se tornaram atrativas para essas pessoas, para a prática desses ilícitos. E como tem uns locais de menor frequência de pessoas, circulação de veículos, eles acabam escolhendo esses pontos para realizar a prática dessa ilicitude, dessa condução tão perigosa com o veículo, usando o veículo já como uma arma, bem dizendo, causando tanto risco para a sociedade. Então, de várias formas, a gente vem tentando coibir e sempre quando há uma identificação de um espaço, a polícia procura estar presente, fazendo fiscalizações, blitz nesses locais e até mesmo a presença policial para dissuadir a prática desses crimes, dessas ilicitudes. Trafegar em alta velocidade em área urbana é uma prática proibida, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. O nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê algumas situações como infração de trânsito, que são as multas, as notificações que são mais comuns e que normalmente o cidadão acaba se deparando aí na condução. Porém, existem também os crimes ali relatados, como omissão de socorro durante uma situação de acidente, se envolver num acidente conduzindo o veículo após ter ingerido bebida alcoólica. Então, são exemplos de crimes. E o caixa é também identificado como um dos artigos, descrito como um dos artigos no Código de Trânsito Brasileiro. Então, é importante dizer que se um indivíduo for identificado nessa situação, ele será preso em flagrante e conduzido aí para a delegacia para responder aos seus atos. E certamente, nós seremos muito rígidos na ação, na parte administrativa, na parte de notificação, por entendermos a gravidade e o perigo disso. A atitude do nosso telespectador, que flagrou esse carro esportido em extrema velocidade, é vista com bons olhos pela polícia militar, que pede a denúncia o quanto antes. Então, se o indivíduo lá, por exemplo, no bairro Fararão, que a gente sabe que as pessoas utilizam daquela via espaçosa, larga no final do bairro para passear com as crianças, levar seus filhos para andar, às vezes, de bicicleta, com triciclo, um veículo familiar ali, estar num ambiente familiar, numa via como essa, o cidadão se deparar com veículos ali, realizando a prática de racha, primeira coisa, fazer a filmagem, trazer isso, comunicar a polícia, ligar para o 190, para que a gente imediatamente tome postura. E certamente, se não for possível naquele momento, posteriormente, nós realizaremos diligências para identificar esse condutor e responsabilizá-lo.